Mas vocês são os imprestáveis mesmo, né? É inacreditável. Nada sai direito se eu mesma não fizer. Tudo sempre acaba sobrando pra mim. Sim, mas... Sim. Sim. Amanda, dá um jeito nessa menina, senão a minha enxaqueca só vai piorar com esse mamãe e mamãe na minha cabeça. Conta pra gente, Mirella. Aqui, meu. Só não esculpas. Você acha que a mamãe vai gostar das surpresas, Zé? Mas que pergunto se vai... Mãe, já era até pra ela ter chegado ao serviço. Mamãe! Tem uma surpresa com a mamãe! Eita lasqueira... Quem? O que foi, Zé? Ah... A sua mãe foi resolver uma urgência? Ela vai demorar só mais um cadinho? Eu tenho uma ideia. Vamos esconder o presente pra depois quando ela chegar, ela vai achar a surpresa. O que você acha? Hein? De certa forma, podemos concluir que tanto o Sansão quanto o Dalila costumavam se garantir muito. Mas você acha mesmo que eles estavam tão definidos assim quanto pensavam? O que que tu acha que vai acontecer? Acho que eles não estavam tão bem resolvidos assim e vão acabar fazendo besteira. Mas eu não. Pelo menos, não de novo.